Muitos pa quem cego ta vem, aleijando aqui ta correi Bucado da cidade é ué, gravidade ta mas nunca é nascer O vivo só quer xa morrer, o morto quer sobreviver Aqui recordar é viver, mas muitos tol no dam pra esquecer Aqui não tem pão pra comer, nem de tu palha e protege Menassou de mamorada, ué de mambo que vão lhe fazer Outros tol morrer pra viver, fazer destino acontecer Esse é pra burro que me odeia, em vez de amada fica saber Eu não disse que bate o bué, não falei que não vou correr Mas também não vou tirar cero, se é só tu e ta falar ta fazer No toque tu queres se fazer, até podes me chamar assim Mas quando to com Mr.B, só tu e ta falar ta fazer Aqui é ta falar ta fazer, aqui é ta falar ta fazer Aqui é ta falar ta fazer, só tu e ta falar ta fazer Aqui é ta falar ta fazer, aqui é ta falar ta fazer Aqui é ta falar ta fazer, camoni ta falar ta fazer Do bambulho camoni do zé, não to tento aceitar se fazer Cada comanda no seu portão, com galo ele buba pode me meter Eu também não sei se tem vez que, no mogueto não vai se entender O hospício virou cemiteiro vai ficar maluco tipo Bad B Eu também não vou querer tirar cero, toque pogo e vai me chamar feiticeiro Vou recordar na bandeira da unida na tua cabeça, juro vou meter galo Jura mesmo, não vai no mogu e de todos te aconselhe Eu vou te dire, está no Vou meter ta família chora E todos os pilha fazer a mesma Aqui é ta falar ta fazer, aqui é ta falar ta fazer Aqui é ta falar ta fazer, só tu e ta falar ta fazer Aqui é ta falar ta fazer, aqui é ta falar ta fazer Aqui é ta falar ta fazer, aqui é ta falar ta fazer Camoni ta falar ta fazer Mãe das soluções 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 Mãe das soluções